Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui em mais um encontro para a gente revisar conteúdos de biologia, mas dessa vez a gente vai falar sobre impactos ambientais que aparecem no Enem. Como eu já tinha comentado em outros momentos com vocês, a ecologia é um dos assuntos que é a queridinha do Enem. Não tem nenhum ano em que essa prova não cobre algumas questões sobre ecologia. E aí essas questões sobre ecologia, elas podem envolver os biomas, elas podem envolver as adaptações dos seres vivos e elas podem envolver também os impactos ambientais. E o Enem acaba focando bastante na questão dos impactos ambientais justamente pela abordagem que ele tem. Ele sempre vai estar trazendo questões cotidianas para a prova. Então ele vai falar, por exemplo, da questão de poluição das águas, vai falar também de poluição do ar, vai falar de atividade industrial, vai falar de desmatamento. E aí é importante a gente lembrar, quando a gente fala sobre impactos ambientais, que esses impactos ambientais, eles estão associados à ação antrópica. Isso quer dizer o quê? A ação do ser humano, né? O que o ser humano faz com o ambiente onde ele vive? O que o ser humano faz com a natureza? Como que a gente se relaciona com a natureza? A gente tem muito hábito, né? De ver a gente como separado da natureza, né? Principalmente porque a gente vive em cidade e tal. E a gente acaba artificializando muito a nossa vida, digamos assim, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente faz parte da natureza, que a gente também tem um papel nas relações ecológicas, tá? Que a gente tem um papel como ser vivo também, dentro de todo esse contexto da ecologia. Beleza? Então, alguns avisos antes da gente começar a aula. Aqui na descrição do vídeo tem um link em que vocês vão poder acessar para ter acesso ao material dessa aula, tá? Então, ele está disponível ali o arquivo PDF da aula de impactos ambientais de hoje. E, se vocês observarem, tem mais dois links, tá? Esses dois links, eles levam para aulas que estão no canal do YouTube do professor Paulo Valim, tá? E essas aulas, elas falam sobre... Uma fala sobre efeito estufa e chuva ácida. Então, é bem bacana para vocês complementarem com aspectos químicos desses dois impactos ambientais. E a outra aula, ela foca na questão da poluição das águas, tá? Então, eu quero que vocês acessem e assistam a essas aulas depois, porque elas vão contribuir muito para vocês, belezinha? Ainda mais porque o Enem aí está vindo com uma pegada cada vez mais interdisciplinar, né? Estão perguntando coisas que estão relacionando química e física, que estão relacionando química e biologia. A gente precisa ficar atento nisso. E aí, quero saber quem é que está assistindo hoje, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Imagino que sim, porque ninguém falou, não estou te ouvindo, professora, né? No chat. Então, sejam bem-vindos à nossa aula sobre impactos ambientais. Então, eu vou explicando o conteúdo, vou resolver algumas questões com vocês. E aí, quando vocês tiverem alguma dúvida e tal, joga aqui no chat, que a cada pouco eu venho ver o que vocês estão com dúvida aí, o que vocês estão perguntando. Combinado? Então, vamos começar aqui com os impactos ambientais. Então, na aula de hoje, gente, a gente vai focar em quatro impactos ambientais. Chuva ácida, efeito estufa, vamos diferenciar lixões de aterros sanitários e vamos falar também sobre eutrofização das águas, tá? Então, começando aqui com a chuva ácida, né? E aí, talvez vocês fiquem com a impressão que eu estou quase fazendo uma revisão de química, né? Agora, falando sobre chuva ácida. Mas olha só, o que acontece na chuva ácida, né? A chuva ácida é quando a chuva que está caindo, ela está ácida. Ou seja, ela está com o pH menor do que 7. Mas como que essa chuva fica ácida, né? Por que que ela fica ácida? Bom, ela fica ácida por causa da presença do que a gente chama de óxidos ácidos no ambiente. Esses óxidos ácidos, eles são compostos inorgânicos, pessoal. São compostos inorgânicos que têm a capacidade de reagir com a água, tá? E aí, esses compostos inorgânicos, né? Esses óxidos, eles estão listados aí nessa tabelinha. Os principais são óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Quando a gente fala sobre enxofre, para você entender o que é enxofre, para você se lembrar desse elemento químico, você já sentiu o cheiro de ovo podre, né? Ovo podre tem cheiro de enxofre, tá, gente? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Ele é um elemento químico que não tem um cheiro gostoso mesmo, tá? Então, olha só, o óxido de enxofre, ele pode aparecer na forma de dióxido ou de trióxido. Isso quer dizer sobre o número de oxigênios que ele vai ter. Então, no dióxido, a gente tem a molécula SO2. No trióxido, a gente tem a molécula SO3. E aí, os óxidos de nitrogênio? Bom, a gente tem o dióxido de nitrogênio, NO2, a gente tem o óxido nitroso, que é o N2O, e tem o óxido nítrico, que é o NO. Esses óxidos, eles vão reagir com a água. Então, vocês estão vendo aí embaixo três reações químicas que acontecem. Essas reações químicas, elas vão resultar na formação do ácido sulfuroso, do ácido sulfúrico e do ácido nítrico. E esses três ácidos é que vão estar presentes na chuva ácida. Lembrando que o ácido sulfúrico, tá, ele é o que tem um efeito mais devastador, digamos assim, tá? Ele é o que acaba prejudicando mais o ambiente. Então, olha nessa imagem o que acontece com essa chuva ácida. Quais são as consequências, né? Qual é a origem dela? Bom, ela vai ter origem na queima dos combustíveis fósseis, tá? Ela vai ter origem também na atividade industrial. Então, as fábricas, né, elas vão liberar esses óxidos de enxofre e nitrogênio que vão chegar à atmosfera. Da combustão dos carros, né, do escapamento dos carros, também saem esses óxidos, que quando chegam na atmosfera, eles vão reagir com a água e aí a gente vai ter a formação das substâncias que eu já comentei, né, H2SO4 e HNO3. E esses elementos, eles vão acabar caindo na forma de chuva ácida. E quais são as consequências, né, desses elementos quando eles caem no ambiente, né? O que que acontece? Bom, se a gente pensar na cidade, a gente vai ter, por exemplo, a deterioração dos edifícios, né, das calçadas, das estátuas. Então, é bem comum que apareça, às vezes, uma questão falando sobre chuva ácida, que ela vai mostrar uma estátua corroída, né? Por que que essa estátua foi corroída? Justamente pela reação aí, né, que levou à formação da chuva ácida, beleza? Esses ácidos, se eles chegam aos corpos d'águas, como lagoas, como rios, eles vão acabar envenenando e matando plantas, tá, e animais aquáticos. Eles podem também prejudicar a saúde das árvores, então eles podem acabar fazendo com que as folhas caiam, podem acabar danificando os galhos, tá, e as plantas, elas também vão poder absorver isso e essas substâncias acabarem indo parar na seiva bruta das plantas, o que é negativo. Essa água também que caiu aí dessa chuva ácida, né, ela vai ser absorvida pelo solo, e quando ela é absorvida pelo solo, esse solo vai se tornar ácido, o que pode dificultar o desenvolvimento da grama, pode dificultar o desenvolvimento de plantas maiores, então a gente pode ter aí também, né, uma cadeia alimentar toda sendo prejudicada pela ocorrência da chuva ácida. Então são esses os detalhes que vocês precisam ficar ligados sobre chuva ácida. Então, ó, a primeira questão do Enem de 2011, tá, sobre chuva ácida. Em 1872, Robert Smith criou o termo chuva ácida, escrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água de forma pura apresenta o pH 7 e, ao contatar agentes poluentes, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso. Um pH ácido já, pessoal. O que provoca reações, deixando consequências. Então, o que vai acontecer, né? O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente. A chuva ácida, fluvialisidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência. Qual é a consequência desse fenômeno, né? O que vai acontecer num cenário de chuva ácida? Bom, vamos analisar a partir da alternativa E. A degradação da terra de regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Se é chuva ácida, faz sentido ser um local de pouca chuva, uma região semiárida? Não, né? Porque lá vai chover pouco. Se a gente for pensar também, né? Essas regiões aí semiáridas, elas têm uma quantidade menor de indústrias, né? De atividade industrial do que grandes cidades. Letra D. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. Bom, enchente. Enchente é um problema das grandes cidades e está associado também ao impacto ambiental, que é o lixo, né? O acúmulo do lixo na rede pluvial da cidade. Então, quando esse lixo se acumula aí, você acaba tendo uma dificuldade da água, né? Do escoamento da água. E a água acaba se acumulando e enchente acontece. Mas não está ligado, não está vinculado à chuva ácida. Letra C. Destruição da fauna e da flora. Redução dos recursos hídricos. Assoreamento dos rios. Gente, o assoreamento dos rios, ele acontece quando você corta o que a gente chama de mata ciliar. A mata ciliar é aquela mata que está na lateral dos rios. E a raiz dessas plantas ajuda a segurar o solo ali. Só que se a gente corta essas árvores da mata ciliar, acaba escoando realmente, tá? Essa terra que está na beirada do rio. E isso vai diminuir o nível do rio. Ele vai ficar mais raso. Destruição de fauna e flora. Chuva ácida não causa diretamente isso, né? Você pode ter ali a destruição de árvores e tal, mas não diretamente a da fauna, tá? A da fauna pode ser uma consequência de prejudicar a cadeia alimentar. Redução de recursos hídricos. Também não está associada a redução de recursos hídricos. Letra B. Diminuição do aquecimento global. Já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Não está vinculada a redução do aquecimento global. O que vai reduzir aquecimento global, e daqui a pouco a gente vai falar sobre efeito estufa, é redução do efeito estufa. Letra A. Corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição de cobertura vegetal e acidificação dos lagos. Ó, o que a gente comentou, né? Chuva ácida, ela vai ajudar a corroer construções, né? Então, a gente pode pensar que sim, ela vai ajudar a corroer metais, ela vai ajudar a corroer pinturas, tá? Monumentos históricos. Vai destruir cobertura vegetal também. E se ela se acumular em corpos d'água, ela vai fazer com que esses corpos d'água fiquem mais ácidos. Então, aqui a resposta correta é a alternativa A. Alguém está com alguma dúvida até esse momento? Está tranquilo? Muito bem, então vamos lá para o efeito estufa. Gente, o efeito estufa, ele está associado ao aquecimento global. Então, são dois nomes que você precisa lembrar em conjunto. Efeito estufa e aquecimento global. O que que acontece? O efeito estufa, ele depende do acúmulo de calor na atmosfera. Vamos começar olhando essa imagem aqui. O que ela está mostrando? Ela está mostrando o Sol. Então, o Sol, ele emite a radiação solar que chega até a Terra, que atravessa a atmosfera. A maior parte dessa radiação, ela vai ser absorvida pela superfície terrestre e vai aquecer a superfície, tá? Parte da... Que é o que a gente está vendo em amarelo ali, na seta em amarelo. Outra parte dessa radiação, ela vai ser refletida e ela vai voltar para o espaço, que é o que a gente está vendo na seta laranja, tá? Então, isso é normal. Agora, tem uma parte da radiação, que é a parte da radiação infravermelha, e essa que faz referência ao calor, tá? Que ela é refletida pela superfície da Terra, mas ela não volta para o espaço, tá? Por quê? Porque ela é refletida de novo e absorvida pela camada de gases do efeito estufa que está ali envolvendo o planeta. Então, esse efeito, ele é importantíssimo para o aquecimento da superfície terrestre. Inclusive, assim, ó, esse efeito estufa, esse aquecimento global, ele é algo que acontece naturalmente. E ele está muito vinculado ao aumento da temperatura no planeta Terra, que possibilitou a existência de seres vivos. Mas o que a gente tem hoje é um excesso de gases do efeito estufa. Os principais gases do efeito estufa são o gás carbônico ou o dióxido de carbono, que é o CO2, e o metano, o CH4, tá? O dióxido de carbono, ele vai ter origem principalmente na atividade industrial e na queima dos combustíveis fósseis. Então, quando a gente anda de carro, ali está queimando gasolina, que tem origem no petróleo, que é um combustível fóssil, é uma substância fóssil, a gente vai estar liberando o gás carbônico. E o metano? Bom, o metano, ele tem origem na decomposição da matéria orgânica. E um dos grandes fatores, né? Um dos grandes geradores de metano no ambiente é o quê? É também a pecuária, atividade agrícola, né? Atividade agropecuária, tá? Por quê? Porque libera muita matéria orgânica, né? Você tem todo aquele processo digestivo que acontece no rumen das vacas e que vai liberar muito metano pela presença das bactérias que estão ali fermentando aquela matéria vegetal. E o metano, ele também está associado aos combustíveis fósseis. Qual que é o problema? O metano, gente, ele consegue reter mais radiação que o gás carbônico. Então, o efeito dele no efeito estufa, né? No processo de aquecimento global acaba sendo mais intenso por causa disso. Então, quando eles dizem assim, quando tem aquela discussão, ah, efeito... É, é aquecimento global. Existe ou não existe? Efeito estufa? Existe ou não existe? Existe. É um evento natural, só que agora é um evento que está muito mais intenso pelas atividades humanas. Pela forma como a gente vive. Ok, professora. Mas e isso? Já apareceu no Enem? Como que isso apareceu no Enem? Olha essa questão aqui do Enem de 2013. Sabe-se que o aumento da concentração de gases, como gás carbônico, metano e gás nitrogênio na atmosfera, é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. Então ele vai perguntar para a gente de que maneiras práticas agrícolas podem minimizar o agravamento do efeito estufa. Vocês já ouviram falar na questão dos créditos de carbono? Por exemplo, muitas empresas fazem eventos, fazem shows. Aí elas compram créditos de carbono para neutralizar os efeitos desse evento. Para controlar, reduzir o impacto ambiental desse evento. Como que eles fazem isso? Bom, comprando créditos de carbono. Esses créditos de carbono, eles são comprados, né, para garantir que um determinado número de árvores, por exemplo, seja plantado. Então, aquele evento é realizado, x árvores são plantado, Por quê? Porque as árvores, né, as plantas, elas fazem fotossíntese. E esse processo de fotossíntese ajuda a capturar o gás carbônico que está presente no ambiente para utilizar, para produzir glicose. Então, você vai ter dessa forma, né, o acúmulo desse gás carbônico em moléculas orgânicas, reduzindo, então, a presença desse gás na atmosfera. Ó, quem quiser revisar fotossíntese, amanhã às três da tarde, eu vou estar lá no canal do Ciência em Ação fazendo uma revisão sobre esse processo biológico, tá? Ok. Então, agora que a gente já discutiu isso, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A, evitando rotação de culturas. Bom, a rotação de cultura, ela é uma abordagem dentro da agricultura, né, é uma ação dentro da agricultura que ajuda a combater o empobrecimento do solo. Então, principalmente, se faz rotação de cultura, por exemplo, se plantou uma determinada planta, ah, plantei cana-de-açúcar aqui, na próxima estação que eu puder, eu vou plantar feijão, porque o feijão é uma planta leguminosa, então ele vai ajudar a enriquecer aquele solo com nitrogênio. Então, rotação de cultura é para manter o solo rico nutricionalmente, né, para não empobrecer aquele solo. Então, não está associado a efeito estufa. Letra B, liberando o gás carbônico presente no solo. Gente, o gás carbônico, ele não vai ser liberado, né, por quê? Porque eu quero reter mais gás carbônico, né, eu quero diminuir a quantidade de gás carbônico que está presente na atmosfera. Então, não é essa a alternativa correta. Letra D, queimando matéria orgânica que se deposita no solo. Se eu queimar a matéria orgânica, a combustão libera de óxido de carbono. Então, não é uma forma de eu diminuir a quantidade desse gás na atmosfera, é uma forma de aumentar. Então, também está errada a letra D. Atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo. Não vai alterar diretamente a quantidade de gás carbônico que está presente na atmosfera, é isso. Então, também não é a alternativa que responde a nossa questão. Agora, olha só, a letra C, aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. Se eu aumento a quantidade de matéria orgânica que está presente no solo, como que isso vai me ajudar? Vai ajudar a, justamente, que mais plantas se desenvolvam. E se mais plantas estão se desenvolvendo, mais gás carbônico vai estar sendo captado da atmosfera para fazer fotossíntese, e assim eu reduzo a quantidade desse gás na atmosfera. Então, para essa questão de 2013, a resposta correta é a alternativa C. Ah, Matheus, tudo bem, Matheus? Boa tarde, que bom que você está aqui acompanhando essa aula. Você está falando sobre liste via ação, né? Professora, vi antes sobre assoreamento, lembrei também da palavra liste via ação, mas não lembro o que liste via ação significa. Eu falei sobre liste via ação na aula sobre ecologia no Enem. vale a pena voltar lá e dar uma revisada, mas eu vou te dar uma explicada aqui. A liste via ação, ela é um evento que acontece, por exemplo, na floresta amazônica, tá? Quando você tem um solo que tem uma dificuldade de absorção de nutrientes menor, tá? A chuva vai cair, vai acabar levando essa matéria orgânica que está ali logo na primeira camada de solo. E aí, os nutrientes orgânicos, eles não vão conseguir ser absorvidos, tá? Os nutrientes em si, na verdade, todos, né? Não vão conseguir ser absorvidos. E isso que é o processo de liste via ação, ele leva ao empobrecimento da qualidade nutricional daquele solo para as plantas que estão presentes ali, beleza? Beleza? E aí, gente, a gente tem também essa temática dos lixões, né? Então, o que é um lixão? Um lixão é um local onde você simplesmente despeja o lixo, os dejetos, assim, os rejeitos, né? Que a gente não usa mais e que não tem mais função para a gente num espaço aberto, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de separação de lixo entre orgânico e reciclável, tá? Sem nenhuma identificação, sem nenhum processo organizado. Então, isso é muito nocivo. Isso é muito nocivo, né? Primeiro, para as pessoas que estão nesse local, né? Porque aí você vai poder ter vidro quebrado, por exemplo, essa pessoa pode acabar se cortando, pode acabar pegando uma infecção bacteriana, por exemplo, né? Colocando a sua saúde em risco de diversas formas. Você vai ter um acúmulo de ratos, né? De aves que vão estar ali se alimentando dos restos que são encontrados ali. Então, essa é uma imagem que mostra justamente como que é um cenário de um lixão, né? Então, um lixão não é a forma correta da gente estar lidando com aquilo que não serve mais para a gente, né? Da gente estar eliminando aquilo que não serve mais para a gente. E aí, a gente tem, então, a alternativa a isso que são os aterros sanitários, tá? Então, assim, o lixão é bem diferente de um aterro sanitário. O que que acontece num aterro sanitário, né? Num aterro sanitário, você tem todo um preparo para que os rejeitos cheguem ali. Então, a primeira coisa é que tem coleta seletiva, né? Não sei se na cidade de vocês tem, mas muitas cidades do território brasileiro já tem esse esquema de coleta seletiva, né? Um dia se busca o lixo reciclável, outro dia se busca o lixo orgânico, justamente para já ter uma organização nesse processo. Então, hoje, nos aterros sanitários, a gente tem o quê? Bom, vamos observar essa imagem aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai ter é a preocupação em proteger o solo, tá? Então, a primeira preocupação que se tem é isso. Por quê? Porque a gente quer proteger o solo, a gente não quer que aquele solo fique contaminado com substâncias químicas que podem acabar penetrando o solo. Sendo essas substâncias químicas têm origem no processo de decomposição daquele lixo ou, então, por exemplo, uma pilha que está ali, né? Que a gente não deve colocar a pilha no lixo comum, inclusive, tá? Existem pontos de recolhimento dos mercados e lojas que vendem pilhas. Alguma coisa que pode ser um metal tóxico, então, né? A gente quer bloquear o solo de ter contato com essas substâncias. E, bloqueando o solo, a gente vai estar protegendo também o lençol freático que pode estar localizado ali. Então, a gente tem uma manta de polietileno de alta densidade e essa manta é que vai impermeabilizar o solo e vai proteger o solo e o lençol freático. E aí, sim, a gente começa a colocar as camadas de lixo. Se a gente for observar, esse aterro sanitário que a gente está vendo ali, todo esse lixo, né? Ele já está, esses dejetos ali, né? Ele já está coberto por solo, tá? E por uma camada de grama. Só que daí, o que a gente observa? A gente observa a captação de biogás. Todo esse processo de decomposição do lixo, ele gera biogás. E esse biogás, uma vez recolhido, ele pode ser utilizado para a produção de energia, tá? Então, é uma fonte de energia para a gente também. A gente pode ter também, ó, o recolhimento do churume, né? O churume é o quê? É todo aquele líquido que se forma ali no lixão que tem origem do processo de decomposição das substâncias que estão ali. Então, recolher esse churume, fazer o tratamento adequado desse líquido para que ele não polua o ambiente terrestre. Então, é dessa forma que um aterro sanitário funciona, tá? Então, um aterro sanitário é a forma adequada da gente estar lidando com o lixo que a gente produz, não um lixão. Então, tenham essa diferenciação bem clara na mente de vocês. Beleza? Ok. Olha essa questão aqui, ó. Tá faltando uma imagem, mas eu vou corrigir isso e vou colocar a imagem lá no PDF para vocês. Mas a imagem, essa é uma questão do Enem de 2016. A imagem mostra uma pessoa que tá passando com o cachorrinho e o cachorrinho faz cocô, tá? E aí, depois na figura 2, a pessoa, ela tá colocando as fezes do cachorro num biodigestor. Como a gente tava vendo agora há pouco ali no esquema do aterro sanitário. Vai tá associado. Ó, lê comigo aqui essa questão. A coleta de fezes de animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Então, se você tá caminhando ali com o seu cachorro, ele faz cocô, você recolhe esse cocô numa sacolinha de plástico e bota no lixo, é melhor do que deixar no chão. Mas pro meio ambiente ainda não é a solução adequada. Vamos continuar a leitura. A figura 2 ilustra o projeto Parks Park desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, na Massachusetts, se eu não me engano, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis, ou seja, sacolas que conseguem ser decompostas por organismos e jogadas em um biodigestor instalado em pequenos parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos do próprio parque. Uma inovação desse projeto é possibilitar o quê? Então, o que esse biodigestor tá possibilitando? Vale a gente voltar lá pro aterro sanitário e lembrar que esse gás que tá sendo produzido ali pela decomposição da matéria, principalmente orgânica, né, é o quê? É o metano, tá? Então, o gás metano tá sendo produzido. Então, vamos ver, ó, a inovação desse projeto é possibilitar o quê? Fixação de carbono em moléculas orgânicas. Não, não é o nosso objetivo, né, fixação de carbono em moléculas orgânicas é o que acontece na fotossíntese, por exemplo. Uso mais eficiente de combustíveis fósseis. A gente também não tá falando sobre uso de combustível fósseis, não tá falando sobre gasolina, não tá falando sobre etanol. Decomposição aeróbica das fezes. Decomposição aeróbica das fezes é aquela que acontece na presença de gás oxigênio. Também não é o que tá acontecendo, tá? Essas bactérias que normalmente vão estar presentes nos biodigestores são bactérias anaeróbicas. Por quê? Porque é um ambiente de pouca ventilação, não tem essa troca de ar, assim, não tem gás oxigênio presente em grande quantidade. Armazenamento de gás carbônico. Também não, não é gás carbônico que a gente quer armazenar, não é o nosso objetivo, ah, vamos estocar gás carbônico. Não é isso que a gente vai fazer. Então, o que que sobra? O processo de decomposição dessas fezes vai produzir gás metano. Aí eu queimo esse gás metano, eu consigo produzir energia que pode ser utilizada pra manter as luzes do parque acesa, por exemplo, à noite. Então, pra essa questão, a resposta é a letra A. Todo mundo acompanhando? Beleza. Então, vamos passar aqui pra próxima questão. Ah, antes dessa próxima questão, olha que bacana, né, trouxe pra vocês a dica de um documentário. Tem um artista plástico brasileiro que se chama Vicky Muniz e ele fez um trabalho maravilhoso, tá, num lixão que existia no Rio de Janeiro, que hoje já tá desativado, se eu não me engano, que é o Jardim Gramacho. E ele conta a história das pessoas que trabalhavam nesse lixão, tá? É muito impactante, é muito bacana a gente assistir pra gente repensar um pouco dos nossos hábitos de consumo, né, pensar um pouco da nossa relação mesmo com o lixo, sabe? Muitas vezes o que a gente, o que pra gente é lixo, pra outra pessoa pode não ser. Então, é importante que a gente tenha essa atenção, esse pensamento crítico. E aí, ele fez o quê? Com o lixo que tava presente ali no Jardim Gramacho, ele construiu obras de artes maravilhosas a partir das fotografias que ele tirou das pessoas que trabalhavam ali. não vou falar mais porque eu quero que vocês assistam, então procurem esse documentário, tá? Lixo Extraordinário pra vocês assistirem. Dica de hoje. E aí, o último impacto ambiental dessa nossa aula de hoje, que é a eutrofização. Gente, a eutrofização, ela é um impacto ambiental que tá associada ao acúmulo de matéria orgânica nos corpos d'água. Então, matéria orgânica presente em excesso. Olha o esqueminha. Ele tá mostrando direitinho pra gente o que que acontece nesse processo de eutrofização. Então, imagina uma plantação de cana, como ele tá mostrando ali. E aí, essa plantação de cana, ela se usa um fertilizante, né? Ela se coloca fertilizante ali. Esse excesso de fertilizante, se ele chegar ao corpo d'água, se ele chegar no rio, por exemplo, pela ação da chuva, ele vai fazer com que algas que estão presentes nesse rio se reproduzam muito. Essas algas vão pensar, nossa, tem um monte de nutrientes disponível aí, vou me reproduzir. E aí, vai chegar o momento que essas algas vão estar presentes em tão grande número que elas vão formar uma camada super espessa em cima da água do rio. E essa camada super espessa vai ocasionar o quê? Vai fazer com que não entre mais tanto oxigênio nesse corpo d'água. Ela vai bloquear a entrada de oxigênio, de gás oxigênio. Além de bloquear a entrada de gás oxigênio, elas vão usar todo o gás oxigênio que tá disponível ali pra se manter viva, pra realizar suas reações químicas, seu processo de respiração celular. Quando elas acabam com o oxigênio da água, as plantas que estão ali, que são plantas que estão abaixo da água, não vão conseguir se manter vivas, os peixes também não vão conseguir se manter vivos. Então, o que vai acontecer? Os peixes vão acabar morrendo sufocados, vão morrer pela falta do gás oxigênio. Então, é só lembrar disso, gente. Excesso de matéria orgânica presente no corpo d'água, reprodução das algas em excesso, acaba o gás oxigênio, todos os seres vivos que estão ali naquele corpo d'água acabam morrendo. Então, o excesso de matéria orgânica não é bom, tá? Quando a gente fala sobre corpos d'água. E, ó, no Enem de 2010, isso foi perguntado. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O despejo de dejetos, de esgotos domésticos industriais, vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é o enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano, também pode ser, e, por fim, pode promover escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio nesse ambiente é o quê? O que se pode fazer para que não se tenha mais esse problema do gás oxigênio, da falta de gás oxigênio? Vamos dar uma olhada. Bom, letra A, aquecer os rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. Gente, o aquecimento dos rios, o aumento da temperatura desse corpo d'água, não vai contribuir para esse processo de manter um nível legal de gás oxigênio nele. Inclusive, ele vai fazer com que menos gás oxigênio ainda consiga se solubilizar na água. Então, não é a forma de resolver esse problema. Letra C, adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. Elas vão conseguir sobreviver sem oxigênio, mas tem outros seres vivos que estão presentes ali que precisam se manter vivos, então eles não vão conseguir sobreviver por causa dessas bactérias. letra A, aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Não, a gente quer que as bactérias não se reproduzam de forma tão eficiente, né? Então, a gente precisa o quê? É diminuir a presença desses elementos orgânicos, né? Para que as bactérias possam aproveitar eles, né? Então, olha a letra dele, substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Se eu vou estar dando mais nutrientes para essas bactérias, elas vão estar se favorecendo ainda mais nessa situação, né? Então, a eutrofização pode ser ainda mais intensa. Então, a gente acabou eliminando todas as alternativas com exceção da letra B. Olha o que diz na letra B. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração dos rios. Exatamente. Então, a gente precisa, né, antes de jogar aquele esgoto ali no rio, que ele passe por um tratamento específico, né, que ele passe por uma estação de tratamento, para que nessa estação de tratamento a gente tenha justamente a diminuição da quantidade de matéria orgânica que está presente ali naquela água que vai ser despejada num outro corpo d'água, tá? Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa B. Muito bem, pessoal, então, com isso, né, a gente terminou a revisão dos quatro impactos ambientais que eu queria revisar hoje com vocês. Chuva ácida, efeito estufa, diferenciar lixões de aterros sanitários e falar também sobre eutrofização dos corpos d'água. Lembrando que aqui na descrição tem o link para vocês acessarem o material dessa aula, tem também dois links para duas aulas que estão lá no Ciência em Ação e que falam sobre chuva ácida, efeito estufa e sobre poluição das águas. Tranquilo? Um último aviso, tá? Amanhã, às três da tarde, eu estou lá no Ciência em Ação revisando com vocês o conteúdo de fotossíntese. A gente vai falar sobre fotossíntese amanhã. Uma reação, um conjunto de reações que são muito importantes para que os seres vivos se mantenham vivos. Então, a nossa aula termina por aqui. Se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos para me ajudar a fazer meu canal crescer também. Daqui a pouquinho a gente está chegando em 100 inscritos. Então, eu espero que a gente possa aumentar aqui a frequência de aulas no canal quando a gente tiver mais pessoas, que eu possa cada vez mais produzir mais material para vocês. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!